A equipe do Grêmio está no Campeonato Brasileiro também, disputando o título. Está 3 pontos atrás do líder Palmeiras e também do Internacional. Do outro lado, o Atlético Tucumã é o segundo colocado na Superliga Argentina. Tem 14 pontos, tem 5 pontos a menos do que o Racing, mas um jogo a menos também. São 4 vitórias e 2 empates. Zinho, o time argentino de Tucumã, que fica lá no norte da Argentina, 1.300 quilômetros de Buenos Aires, vive o melhor momento da sua vida. Um momento em que vai muito bem no Campeonato Argentino, um momento na sua segunda Libertadores e um momento em que nunca tinha chegado a quartas de final. Está sonhando ainda em chegar a semifinal de Comebol Libertadores. É verdade, tem que sonhar, tem que acreditar. É uma equipe que chegou às quartas de final. Então... Começa a rolar a emoção no campo do Fox Sports. Dias já fez a ligação. Boa bola colocada à frente, tenta chegar o Atlético Tucumã. Vem pelo meio o Léo Moura. Ajeitou a tentativa com o Luan, batida de fora. Essa bola vai pela linha de fundo. O primeiro bom ataque da equipe do Grêmio. Para o contra-ataque. Ali para atirar de cabeça, batida de fora. Que bola perigosa, hein? Que bola perigosa. Caiu o Marcelo Groi. Acertou de fora da área. Um foguetasso à costa. Olha onde... No meio de campo. A recuperação com o Pulga. Bateu de fora o Pulga. Essa é uma característica desse time do Atlético Tucumã, principalmente no Campeonato Argentino. Até que... O talismã nessa Libertadores. Alisson, saiu o cruzamento, afasta! A cobrança do arremesso lateral rapidamente. Agora sim passou pelo Jeromel. Olha o cruzamento. ...com.br e experimente grátis. Olha a tentativa com o Pulga no meio! Encheu o pé o Acosta! Sensacional! Marcelo Groi. Todo mundo ficou na marcação do Pulga Rodrigues. Chegou o Acosta enchendo o pé. Agora... Para o Cortez. Levantou a cabeça o Cortez. Saiu o cruzamento! O Everton finalizou! A bola levantada. Tentativa de cabeça tem sobra. Quem sabe agora! O Luan e o Cícero, então, nem se fala. E já vem o Luan. Boa bola colocada à frente. Olha a tentativa de fora! Essa bola vai pela linha de fundo! Perdeu o Cebolinha! Uma grande jogada vocês pediam. Vamos tocar mais essa bola. Alisson vai para cima de novo. Bateu para o gol! Que perigo danado, hein? O goleirão deu um tapinha nela ainda. E essa bola foi pela linha de fundo. Bota a pressão o Léo Moura. Faz o toque à frente. Boa bola! Léo Moura! Pode bater o Léo Moura! Esqueceu a bola! Do Atlético Tucumã. Ali o Barbona. Tocou no meio. Olha o Rodrigues! Hoje é dia de maldade, Everton. Parte para cima o Everton. Vai para o gramado. O torcedor pede o pênalti. O Abdu olha. Domina o motorzinho. Olha para a área. Sai o cruzamento! A tentativa à frente. Boa bola! É agora! É agora! É agora! A bola vai entrando! Vai entrando! Vai entrando! Para fora! Everton! O Everton bateu para o gol. Tocou no jogador argentino. E saiu pela linha de fundo. Você está vendo de novo. Na hora de bater tocou no goleiro. O goleiro ali. Pegou pelo rabo essa bola. Deu um tapinha nela. Vai para o Dias. Vem pelo meio Dias. A tentativa com o Pulga. Olha a batida de fora! O Acosta de novo. Com liberdade o Acosta. Esse aí sabe bater na bola. Já levou o perigo duas vezes. Olha a liberdade que tem o motorzinho. Levantou a cabeça. Saiu o cruzamento! É do Grêmio! É do Grêmio! O torcedor olha para esta imagem e diz... A felicidade mora aqui, o imortal tricolor. Mais o Alisson, colocou na frente, vem Alisson, vem Alisson, é agora Alisson, é agora, opa! O pênalti está marcado, é pênalti para o Grêmio. Abriu a porteira, o Alisson com uma velocidade impressionante, deixou a zaga para trás. Aí ele engatou a quinta, aí não conseguiu achar o Christian Luquete a bola, e achou o Alisson. Aí está, Christian Luquete fez o pênalti, e está expulso do jogo. Concentrado, bateu! Gol! É do Grêmio! É mais um gol tricolor! A ligação do Lamas em cima dele, o levantamento do Luan, opa! Vai chegando em cima do Alisson, ajeitou, Léo Moura, mais um, mais um, mais um! Já pegou o impedimento, já pegou o impedimento. Vai para cima, levanta a cabeça, faz o toque no meio, essa bola vai passando, Luan colocou! Luan, abriu o jogo Luan, pode sair mais um, encheu a bola, vai passando! Gol! É do Grêmio! O talismã Alisson! A bola começou com o Cortes, passou pelo Everton, voltou para o Cortes. Everton, mais um, hein? Mais um, hein? Está pintando mais um, hein? Está pintando mais um, Everton pediu! Limpa a jogada, Luan! Olha o Luan, ajeitou! Vai sair mais um, explodiu em cima do San Román! Gol! Não precisa ser bonito! Deixa passar o Alisson, vai chegando mais uma vez o Grêmio, levantamento feito! Limpou o Jael, boa bola! É para o Bruno Cortes, afasta a zaga! Ficou pedindo o pênalti, hein? Tenta o seu quarto gol, a equipe do Grêmio, bola fechada, bola perigosa! O Tucumã, boa abertura de bola do Acosta, vem a pancada! O Jael, segurou, fez o toque no meio, gira o Tassiano, tenta abrir o jogo do outro lado. Olha o Luan pedindo aqui do outro lado. Luan, tu olha e marca pênalti! É pênalti! É pênalti em cima do Cruel! Vai para a bola, Jael! Bateu! Gol! É do Grêmio! Já é do Grêmio! Gol! 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 Gol!